Por decisão dos editores da chamada grande imprensa, dá a impressão que o Brasil é um automóvel com motor turbo que não acelera, apenas pula aos trancos e solavancos que nem um cabrito desembestado. No momento em que o governo federal e muitos estados da federação administram um caminho para injetar recursos na economia, tornar os empreendimentos mais ágeis, diminuir entraves, realizar mudanças imprecedíveis e facilitar a criação de empregos, a trupe das tricas e futricas se agita em torno de uma frase infeliz ou de uma quesila improdutiva qualquer. O olho no olho, como diria um famoso personagem hoje atrás das grades, nunca antes. Neste país, forças progressistas no poder enfrentaram tão brutal e injusta torcida do contra. Em todo caso, um antigo adagio nos tranquiliza. Enquanto os cães ladram, a caravana passa. A CIDADE NO BRASIL